Ao fim de tantos anos de ser teu, amastes outro, casastes, fostes ingrata, vi-te passar com ele à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferido neste amor, sempre o meu e forte, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as pressionas do meu quarto, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as pressionas do meu quarto, casastes-se feliz, Deus te proteja, não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja, como o teu marido teve de mim. Mas olha, meu amor, ele não me importa, antes que os fosses dele, eu já fui teu, podes sempre bater à minha porta, mas não passos com ele à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passos com ele à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passos com ele à minha porta, mas não passos com ele à minha porta. Podes sempre bater à minha porta, mas não passos com ele à minha porta, mas não passos com ele à minha porta.